Música Oi gente, hoje nós vamos falar de Laços de Sangue, que é o primeiro livro da série Bloodlines Pra quem não sabe, Bloodlines é uma série spin-off da Academia de Vampiros Eu nunca li Academia de Vampiros, eu vou ser sincera com vocês E eu vou dizer aqui que você pode ler também, se você não quiser ler Academia de Vampiros Ok? Porque eu li, entendi e amei Só que, tem um porém, acontece depois de Academia de Vampiros E apesar de eles explicarem bem direitinho o que aconteceu, assim, exatamente ao redor da nossa protagonista aqui Tem spoilers de Academia de Vampiros Então se você não gosta de spoilers e quer ler Academia de Vampiros algum dia Eu não sugiro que você leia esse aqui primeiro não, porque tem muito spoiler mesmo de Academia de Vampiros Então, sobre o que é Laços de Sangue vai falar? Laços de Sangue é um livro sobre vampiros E o que acontece? Os vampiros têm uma rainha E pra essa rainha manter o seu trono, ela precisa ter um familiar Pelo menos uma família, uma pessoa da família de Sangue pra poder manter o trono E a rainha só tem uma irmã Então alguns rebeldes que querem destronar a rainha Decidem que é mais fácil irem atrás da irmã dela do que ir atrás da própria rainha Porque a rainha tá lá na corte, tá cercada de gente E a irmã dela seria um alvo mais fácil Então eles vão proteger a irmã da rainha E pra isso eles contam com a ajuda dos vampiros Que são meio humanos e meio vampiros E dos alquimistas, que são cientistas humanos Que têm o dever de esconder os vampiros dos humanos Proteger a raça humana dos vampiros E evitando que os humanos entrem em contato com vampiros É então que nós conhecemos a Sydney Sydney Sage, que é uma alquimista Adolescente alquimista Que vai acompanhar a Jill, que é a irmã da rainha lá A Sydney já apareceu em academia de vampiros E lá ela se meteu com os vampiros E por isso ela tá com o nome sujo entre os alquimistas Porque os alquimistas, apesar deles terem um certo acordo com os vampiros Eles não gostam de vampiros Eles odeiam os vampiros Sei lá, eles são antinaturais e tal E eles não gostam de conviver com vampiros E a Sydney acabou ajudando os vampiros em academia de vampiros Ela tá com medo de ir pro centro de reeducação Que é onde eles fazem tipo uma lavagem cerebral no alquimista Pra ele voltar a odiar os vampiros Caso ele esteja se aliando muito aos vampiros Nossa, eu tô falando tantas palavras vampiros Que droga Então a Sydney vê essa tarefa mais como um jeito De ela se redimir com os alquimistas E provar que ela tá do lado dos alquimistas Que ela não gosta dos vampiros Que ela só tolera os vampiros Então ela é designada pra esse cargo E eles vão esconder a Jill E é assim que eles vão então A história acontece Eu espero que eu não tenha falado demais Uma coisa que eu realmente gostei muito nesse livro E foi muito, muito mesmo É que a nossa protagonista não é uma menina Que descobre que os vampiros existem Ela sabe com o que ela tá lidando Na maior parte do tempo Então assim, os mistérios que acontecem aqui Não é muito ela descobrindo sobre os vampiros É lógico, porque ela já conhece Ela estuda sobre isso, né Os mistérios que tem aqui são mistérios mesmo Assim, ao redor do mundo que ela já conhece E isso foi muito legal Porque deixou a história um pouco mais simples Tipo, ela não fica do tipo Oh, vampiros existem Ela fica Ah, eu vou ter que conviver com vampiros de novo Então isso é uma coisa muito legal É uma coisa mais refrescante Diferente de ver A história em si também é simples Não é cheia de complicações Que você que não leu a Academia de Vampiro Não vai entender Ela é muito simples até de entender Mas eu acho que o maior ponto forte da Michelle É que ela é muito boa com personagens Tipo, ela é muito boa com personagens, gente Principalmente com diálogos Com o desenvolvimento deles Com a interação entre eles Ela é muito, muito boa nisso Por exemplo, eu gostei muito da Sydney Porque eu acho que ela me lembra tanto eu mesma E eu acho que isso foi muito bom pra mim Porque eu consegui me conectar muito bem com a Sydney Eu achei ela um pouquinho enjoadinha no começo Mas depois ela foi ganhando o meu amor por ela E o legal aqui é que apesar de a história ser sobre a Sydney A Sydney, ela não é necessariamente a perseguida Porque quem é a perseguida que é a Jill E eu gosto da Jill também Eu gostei da Jill Apesar de ela ser uma menininha mimadinha às vezes E nós temos o Adrian Que eu acho que vocês que leram Academia de Vampiro Devem saber de quem eu tô falando O Adrian Ele é aquele vampiro baladeiro irresponsável E que dá nos nervos na Sydney Porque a Sydney é a responsável E ela quer andar na linha pra agradar os alquimistas E o Adrian não ajuda com isso E o Adrian é muito legal, gente Ele é aquele personagem que a Sydney mesmo descreve Como o personagem que ninguém acredita Ninguém acredita nele A gente vê que aos poucos ele vai mudando isso E ele não muda de uma vez Isso é legal A gente vê ele mudando aos pouquinhos A gente vê ele apanhando da vida Vamos dizer assim E isso eu achei muito legal Porque ele é um personagem muito perturbado mesmo Ele é um cara muito perturbado O que eu gostei desse livro também Foi que é muito difícil você prever Onde que a história tá indo A Michelle vai contando Vai contando E vai indo E você fica Vai acontecer alguma coisa E quando finalmente acontece Pá! É uma surpresa Você não tava esperando aquilo E é muito É muito bom, gente É porque Eu acho que justamente a Michelle Ela é tão simples No jeito dela de contar as histórias Que você Acostuma Com aquele ritmo Tranquilo E de repente Quando ela joga uma coisa na sua cara Você não tá esperando É muito bom O jeito que o romance Foi abordado também Porque tem romance Mas não é um romance Romance Isso faz parte do fato De eu gostar muito Do jeito que a Michelle Aborda os personagens Porque o romance aqui também Se você é uma das pessoas Que gosta muito de água com açúcar De Né Declarações de amor Pra ir pra cá Você vai ficar um pouquinho Desapontado Porque provavelmente Isso vai acontecer Nos livros pra frente Aqui foi só uma introdução Porque Eu não posso contar porquê Mas tem um motivo Muito bom Se ela tivesse feito o romance Logo de cara aqui Ia ficar muito contra As crenças da Sidney E Ia ficar Tipo Forçado E eu gostei muito Do jeito que foi conduzido Porque a gente vê A Sidney Indo aos pouquinhos Abandonando um pouco Aquelas crenças Loucas Dos alquimistas Sobre os vampiros A única coisa Que eu fiquei um pouquinho Assim Foi com a escrita em si Porque a Rochelle Ela é um pouco Repetitiva Por exemplo No começo Quando a Sidney Tá muito preocupada Com a irmã dela Tipo A cada página Ela sente necessidade De mostrar Que a Sidney Tá preocupada Com a irmã dela Dá vontade de Pegar e bater o livro Assim ó Eu já sei Que ela tá preocupada Com a irmã dela Não precisa dizer de novo E também Com relação ao pai Da Sidney Que é muito Muito rígido Um idiota Ele é um idiota Ele é muito rígido E a Sidney Precisa ficar pensando O tempo inteiro Que ele é rígido Nós já sabemos Mas com o tempo A gente acaba Relevando isso A gente acostuma Com o jeito Da escrita dela E acaba depois A gente nem percebe Então gente Essa foi minha resenha Pelaço de sangue Espero que vocês tenham gostado Eu gostaria de agradecer O Bruno Do Minha Instante Por me dar essa oportunidade De resenhar o livro Com ele Pro aniversário Da Richelle Meade Muito obrigada mesmo Bruno Eu gostei Demais É isso então Vejo vocês na próxima Tchau